A Prefeitura de Rolim de Moura fez a aquisição de equipamentos para o SER, o Hospital Municipal e UBSs. Tais equipamentos visam dar condições de trabalho aos profissionais da saúde e melhor atendimento aos pacientes. Nós compramos muitos equipamentos, faz dias que foram licitados, agora estão chegando. Estamos com o Mocharifado lotado. São leitos, hospitalares, são equipamentos de última geração em todas as áreas da saúde. E nós vamos colocar esses equipamentos nas unidades básicas de saúde, no Hospital Municipal, na Clínica da Mulher, no SER, que é Centro de Reabilitação de Rolim de Moura, que vamos inaugurar o SER. Aproveitando, quero convidar você, cidadão, para vir na inauguração do novo SER em Rolim de Moura, um dos centros de reabilitação mais modernos e equipados do estado de Rondônia. Também estão chegando os equipamentos para o CEL, que é centro especializado em odontologia, que mais uns 30 dias iremos inaugurar o CEL também em Rolim de Moura. Estamos contratando novos odontólogos e teremos ali um centro moderníssimo, com equipamentos de última geração para atender a nossa população. Então, os investimentos são em todas as áreas da saúde. E também compramos 150 computadores. Já entregamos, no ano passado, 120 computadores e agora compramos mais 150. Por que tantos computadores? Para interligarmos todo o sistema de saúde do município de Rolim de Moura. Se um cidadão foi atendido num postinho lá na Cidade Alta ou em qualquer outro bairro da nossa cidade, e à noite ele passou mal, ele for para o nosso hospital e vai ser atendido lá no hospital, quando o médico digitar o número da carteirinha do SUS desse paciente, ele já vai ver que medicamento foi prescrito para esse cidadão pela manhã ou no dia anterior ou coisa desse tipo. E já vai ter a ficha médica desse paciente sendo acompanhada em tempo real. Então, acho que precisamos investir na saúde, porque os profissionais nós já temos. Temos profissionais de altíssima qualidade aqui em Rolim de Moura, profissionais capacitados em todas as áreas, seja um enfermeiro, seja um auxiliar de enfermagem, seja um médico, enfim, os profissionais são de altíssima qualidade. Agora, se eles não tiverem ferramentas, como é que eles vão prestar um bom serviço à nossa comunidade? Então, estamos investindo. E uma coisa eu quero dizer aqui, são investimentos de todos os nossos deputados federais e senadores da República, que colocaram essas emendas. Agora, só de sobra das emendas, nós temos quase 4 milhões de reais para se ter uma ideia. Esses equipamentos são das emendas. Vou citar um exemplo aqui para você, cidadão. Nós alocamos lá 300 mil reais para comprarmos leitos hospitalares. Conseguimos comprar esses leitos hospitalares por 200 mil reais, num pregão eletrônico, fazendo uma compra responsável. Economizamos esses 100, 100 e poucos mil reais. Esse dinheiro sobra na conta. E só de sobra de convênio, nós temos quase 4 milhões de reais, que estamos começando a comprar agora esses novos equipamentos. Então, a Rolim de Moura vai estar muito bem equipada, como em todas as unidades de saúde, e o dinheiro público, o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, está sendo bem investido. Porque quando você compra um equipamento de boa qualidade, por um preço bem menor do que aquele que foi cotado, porque para licitar um produto tem que ter três cotações no mínimo. Então, nós fazemos as cotações e tem um preço médio. Esse é o preço que nós nos propomos a pagar nesse produto. Compramos bem mais barato, tem uma sobra. Essa sobra fica aplicada no banco. E agora nós vamos utilizar essa sobra, então, até o final do ano estaremos com todas as unidades nossas bem equipadas. E os nossos profissionais trabalharão, com certeza, com muito mais gosto, atendendo melhor ainda, porque eles terão equipamentos de última geração na sua mão.